Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a entrevista do processo de admissão no mestrado ou no doutorado. São muitas as perguntas e incertezas e inseguranças que chegam até nós perguntando sobre a entrevista ou pedindo dicas da entrevista para ingresso no mestrado ou no doutorado. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje, levantando algumas questões que podem ocorrer. Nós vamos fazer isso baseado na pergunta da Beatriz Souza. Ela agradeceu pelo vídeo e falou que está com um pouco de medo, porque na entrevista dela só fizeram 4 perguntas. A estimativa era que a entrevista fosse em 15 minutos e só usaram 10. Bom, e aí ela ficou um pouco com medo com a relação a isso. E aí ela enfatizou que não fizeram nenhuma pergunta sobre o projeto em si. Não só Beatriz, mas para todo mundo, quais são as formas, os formatos de fazer pesquisa ou de fazer pergunta nesse processo de seleção. O primeiro é com relação, tem professores que se focam mais em saber se o aluno domina o projeto que foi apresentado. Mas depende de quem está competindo, depende qual é o nível de competidores para esse ingresso de mestrado. Porque se existem alunos que na escrita do projeto já conseguiram apresentar um desenvolvimento, um desempenho, um desenvolvimento acadêmico, um problema bem feito, um assunto bem feito, uma proposta onde ele tem como pesquisar, com certeza esses professores já avaliaram esse perfil do aluno. Então o professor, quando ele vai escolher o aluno, ele vai primeiro pela capacidade de pesquisa. Então existem professores, na verdade praticamente todos fazem isso, eles olham muito bem o projeto do aluno, eles veem qual a capacidade de execução desse projeto, se é um projeto que dá para ser desenvolvido dentro daquele prazo, nem que o aluno troque depois do projeto, mas ele quer entender a capacidade do aluno entender e absorver e trabalhar nesse mundo da pesquisa. Eles vão olhar também o aluno, e aí eles querem ver se o aluno já se interessou, principalmente no ingresso ao mestrado, ao programa de mestrado, como que fez o aluno procurar esse programa de mestrado. Ele é um aluno que já participa de iniciação científica, ele participa de grupo de pesquisa, ele entende um pouco essa dinâmica acadêmica, ele já se preocupou em publicar, porque veja, quanto maior é a nota do programa que você quer estar, maior esse programa vai exigir o número das suas publicações, porque uma das estratégias para que o programa de pós-graduação possa receber mais fomento e possa aumentar a sua nota, é justamente a publicação. Antes da entrevista, os professores já vão ter mapeado todos os candidatos para entender qual é o potencial de pesquisa desse candidato. É a primeira coisa que os professores querem saber. Por isso, é muito comum, não é de praxe, não é que todos sejam assim, tá? Tem professores que, uma vez lido, uma vez compreendido o nivelamento do aluno com relação ao mestrado, ele vai entender a capacidade de pesquisa. Então, ele não precisa mais saber sobre o projeto, ele já viu a capacidade de escrita, ele já viu a capacidade do aluno atender as solicitações, ele já viu tudo isso. Quando ele começa a pesquisar, a falar com você na entrevista, o que ele vai querer saber? Primeiro, a empatia. É necessário que o aluno e o orientador tenham essa empatia, porque o professor, ele tem interesse que o aluno meio que caminhe sozinho, ele não precisa ficar cobrando que o aluno tenha essa consciência. É necessário que o aluno reconheça, ao mesmo tempo, porque ele precisa caminhar sozinho, não sozinho, completamente sozinho, mas ser mais proativo no contexto da pesquisa. O professor também quer saber se existe uma liga ali de pesquisa, se dá pra trabalhar. Eu tenho alguns colegas que eles fazem admissão pra alunos de alguns programas de universidades federais, e eles já reprovaram o aluno porque, na entrevista, o aluno foi extremamente arrogante, extremamente desdenhoso, como se ele fosse melhor do que todos os professores que estavam ali. Então, na verdade, quando o professor vai passar por esse processo, ele quer conhecer, ver se tem liga, ver se dá pra trabalhar, se a pessoa sabe o que é mundo acadêmico, se não tá entrando muito dispersivo, fora da casinha, no sentido de arrogante, no sentido de tempo. Tempo é uma coisa que as pessoas querem saber se você tem tempo pra pesquisa. Por exemplo, a maioria das pessoas que estão dedicadas em programas de universidades federais, estaduais, elas não trabalham, elas dependem de bolsa, então elas têm todo o tempo pra pesquisa. Muitas nem têm família, muitas nem têm filhos. Nas instituições particulares, já tem uma característica mais diferente. As pessoas trabalham, têm filhos, então tem um nível de dedicação um pouco menor. Então, o professor vai investigar isso também, sua disponibilidade pra viagem, pra você participar de congresso, participar de eventos. Ver se você não tem nenhum problema que possa atrapalhar na questão dos prazos. Porque o que acontece? No programa de mestrado, você tem o tempo mínimo de 18, o tempo ideal de 24 e o tempo máximo com prorrogação de 30 meses pra você terminar. Então, qualquer pesquisa e dedicação você tem que fazer dentro desse período. Se você tiver qualquer coisa que possa te interferir, você vai prejudicar o programa. Como, por exemplo, familiar doente, marido ciumento ou mulher ciumenta, separação, pretensão de ter filho, pretensão de promoção de carreira pra sair fora do Brasil, dependência financeira que possa fazer você mudar de faculdade. São aspectos da sua vida particular que vão influenciar na sua pesquisa. Eu já vi aluno ficar revoltado. Puxa, mas o que eles queriam saber tanto da minha vida particular? Não interessa, interessa a minha capacidade de pesquisa. E não é bem assim, porque você, como pesquisador, você é único. Então, se você tem problemas particulares, você não vai conseguir desenvolver a pesquisa. E se você não consegue desenvolver na pesquisa, você vai prejudicar o programa, o professor e todos os colegas que dependem que todos os pesquisadores desenvolvam para que o programa tenha nota, para que o programa tenha bolsa, tenha verbas. Quando os professores falam, fazem essas perguntas particulares, não é com interesse em você. Uma vez, uma aluna ficou revoltada, achou que estava sendo cantada. Não é nada disso. É somente porque o seu tempo de dedicação vai influenciar. Existem alunos que não têm essa noção dessa necessidade de desprendimento à pesquisa. Então, ele acha que ele vai entrar num programa de mestrado e doutorado e ainda vai conseguir investir em carreira, fazer inglês, fazer francês, ter filho, fazer outra faculdade, fazer isso, fazer aquilo. Ou tem uma vida extremamente cheia. E não vai conseguir. Por quê? Porque o programa de mestrado e o programa de doutorado exige tempo de pesquisa, exige leitura. Então, é muito comum, não só eu, praticamente todos os pesquisadores ter um tantinho desse de livro e ainda muito mais, muito, muito, muito mais, 10, 20, 30, 50 vezes a mais que ou a gente compra ou a gente tem no computador. Hoje tem essa facilidade desses livros online. E eles não estão ali para enfeite. Eles estão porque eles são lidos, eles são estudados. Muitos artigos. Nós temos que ler livros e artigos bastante, o volume, especialmente quando você está fazendo os créditos, que você vai ter que preparar seminário, preparar artigos científicos que vão exigir esse tempo seu. E o professor, ele quer saber disso. Você tem esse tempo? E depois que você cumprir esses créditos, como que vai ser a sua pesquisa? Você vai conseguir organizar? Qualquer coisa que você estiver nesse momento que ocupa o seu tempo vai interferir. Então, por isso, Beatriz, talvez eles tenham focado, não no projeto, mas para saber esses aspectos pessoais. Para você que está querendo fazer, ingressar no mestrado e vai passar por esse processo de entrevista, esse vídeo é essencial para você pensar até mesmo nas suas respostas. Não só nas suas respostas, mas pensar na sua organização enquanto vida mesmo. Você ingressar num programa de mestrado e doutorado vai exigir um tempo a mais de você, vai exigir dedicações no final de semana, vai exigir compromissos intelectuais que você tem que estar preparado. Lembre-se, o mestrado e doutorado é pesquisa, trabalha no âmbito intangível da mentalidade. Então, você precisa estar preparado para isso. E na pesquisa, certamente, na entrevista, o professor vai querer saber como está a sua pesquisa e como está a sua cabeça. Por isso que eles vão delimitando, e é muito comum que entre nesses aspectos pessoais. Está certo? Pessoal, eu espero ter ajudado. Não se esqueça, por favor, de deixar seu like. É muito importante para que esses vídeos possam ganhar dimensão aí nessas redes sociais e chegar ao máximo número de pessoas. Ajudar aí o conhecimento no Brasil. Infelizmente, nós temos uma defasagem nessa questão do conhecimento, e por isso que a gente prepara esses vídeos para vocês com tanto carinho. Não deixe também de deixar seus comentários. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho